Abertura O Gilberto, tá aí o Gilberto, começando a carreira O Gilberto, olha o Gilberto, ó Agora o Coelho empata, jogada pela esquerda Após a rebatida na zaga Tião dominou e cruzou na cabeça de Lima Que venceu o goleiro São Sérgio O Valentim, quem rebateu ali foi o Pablo Justo Forlana Marque O Forlana pancada, tá aí o Lima Comemorando o cruzamento do Tião Campeão brasileiro em 71 com a camisa 11 do Galo Tião que já morreu, coitado Assassinado no Rio de Janeiro Tá aí o América de Belo Horizonte O Zé Carlos agora domina na meia esquerda Passa por dois marcadores e toca para Terto Que de primeira ajeita para Paraná O Ponta cruzou pra área, a bola passou por todo mundo E sobrou limpa para Pedro Rocha Enchir o pé, 72 São Paulo 2x1 Música Música Música